Então vamos conversar sobre as três morais fundamentais do libertarianismo. Razão, propósito e autoestima. Essa é em range básica, sabe? Muita gente tem a acusar agora que o libertarianismo, o anarcapitalismo tá crescendo. Muita gente tá falando, ah, mas é um negócio capitalista, é sem moral, não tem valores, não tem morais, não tem ideia, não tem... Não, tem! Tem! Tem três morais que são fundamentais para um libertário. Você não consegue ser um libertário sem aderir a elas. E se você adere a elas, você vai eventualmente perceber que você é um libertário. Inclusive muitas pessoas se tornam libertárias quando elas chegam à conclusão lógica desses valores morais subjacentes que eles têm. E isso não quer dizer que só tem esses três, claro. Você tem várias que vão ser consequências lógicas desses três, ok? Mas quais são, como eu já falei, razão, propósito e autoestima? Primeiro, razão. Razão acima de tudo. É com a razão que você descobre o que é verdade, o que tá certo e o que tá errado. Não existe assim, ah, bem é... depende, né? Se eu achar que uma coisa é boa, ela é, mas se ela não achar que não... Não, não tem. Bem e mal são objetivos. Eles são reais. Eles podem ser determinados pela nossa razão. E você sentir alguma coisa ou ter uma opinião por eles não muda nada sobre isso. Existe certo, existe errado e acabou. E é com a razão que você vai analisar todos os outros valores. É com esse filtro que você vai descobrir se alguma coisa é... Se é um valor, se é uma moral, se é um objetivo, se é um guia, seja lá o que for. É bom pra sua vida ou não. Porque se o bem e o mal são objetivos, então você pode pegar qualquer coisa, botar na régua e comparar. E vê, se você não tem razão, se você não usa razão como um método de descoberta de realidade, se você usa misticismo, sentimentalismo, opinião, relativismo, né? Tudo é, tudo tá... depende, né? Como as pessoas se identificam, né? Eu me identifico como uma pessoa que acha que comida é ruim, então comida é mal. Não, dane-se, ninguém liga. Mas se você tem isso, você não vai ter como colocar nenhuma moral minimamente útil em cima dessa sociedade porque não tem como nem saber o que vai fazer com ela, ok? Agora, e o que que isso leva? Isso leva, logicamente... Claro, algumas pessoas não percebem isso, mas isso leva, logicamente, a você ser um libertário. Porque o que que é lei natural? É você perceber, bom, seres humanos têm certas propriedades, eles fazem certas coisas, eles inerentemente precisam trabalhar e adquirir propriedades pra se manter vivo, certo? Eu preciso comer, eu preciso... E pra eu poder comer, pra eu poder fazer certas coisas, eu preciso trabalhar em cima de certas propriedades. Essa é a minha natureza humana. Esses são os fatos da realidade. E se eu percebo a realidade com a minha razão, então eu sou obrigado a agir como se isso fosse de verdade. Eu preciso respeitar isso. E eu preciso entender que as coisas são assim. E o que que você vai perceber dentro da lei natural, dentro da ética libertária? O princípio de não agressão. Então, se você adere razão com um valor moral, se você tem isso como um valor fundamental na sua cabeça, a lógica... Algumas pessoas não vão perceber, elas vão se contradizer, isso acontece, tudo bem. Mas a consequência lógica é que você não pode agredir os outros. E se alguém se defender, essa pessoa tá certa. E não tem opinião no mundo, não tem sentimento, não tem contrato social, não tem chororô que vai mudar isso. É simplesmente um fato. Segundo, propósito. Quer dizer, qual é o seu propósito na vida? Qual é o seu senso de propósito? O que você tem que fazer? O que você deve? E é felicidade. O seu propósito é você se tornar feliz. Você não tem nenhuma dívida de existência pra com os outros indivíduos. Eles podem ser muito legais, muito gente fina, mas você não deve alguma coisa a eles simplesmente porque você existe, ou porque eles nasceram no mesmo país que você, ou porque eles... Não, você não tem nenhuma dívida. A única dívida que você tem com você mesmo é de você se tornar feliz. Por quê? Porque pela tua biologia é isso que faz você se sentir bem. E isso é a sua natureza como um ser humano. Você quer ficar feliz, você quer estar se sentindo bem, e você quer se afastar de incômodos, sofrimentos e penúrias de todos os tipos. E isso é o senso de propósito da sua vida, é fazer aquilo que vai te fazer feliz. É isso que você deve e é aí que você vai guiar a direção da sua vida. Então, assim, não é você... Ah, você tem que viver pros outros, que é a ideologia fundamental do altruísmo. Não é o altruísmo no senso comum, ok? A maior parte das pessoas tem o senso comum completamente errado, o que é o altruísmo. Mas você não tem um dever de altruísmo, você não tem um dever de existência, de pensar nos outros sempre acima de você. Não, você não precisa viver em expectativas dos outros, a vida é sua, ela é propriedade privada sua, toque ela como você quiser, desde que você não agrida os outros indivíduos. Então, o que acontece? O que você acha de valor? Quais são os valores que você... Usando a razão, o que você vai pensar? Ah, é o que nem o Howard Rourke, que é o grande herói do Anascent, do Fault in Red, que é um dos livros da Inrange fantástico. O que ele quer? Ele quer construir coisas. Por quê? Porque ele é um arquiteto. Por quê? Porque ele acha legal, mano. Para de encher o saco. Ele quer fazer os negócios, só isso. Por quê? Porque ele quer, pronto. Ele tem uma visão do mundo, ele se incomoda sobre como o mundo é hoje, ele quer mudar isso. Digamos que a sua visão é, olha, eu odeio que tenha fome no mundo, eu quero acabar com fome no mundo. Não porque eu acho que eu devo isso, mas porque eu quero. Tá bom, vai lá. Ótimo, é sua vida linda e maravilhosa, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, você não deve nada a ninguém, se alguém não gostar, que se morra no incêndio, não ligue para isso, vá cuidar da sua vida. Ok? E isso você vai encontrar muito nos libertários, porque muita gente se torna libertário quando o cara fala, mano, eu só quero viver a minha vida nos meus termos e ser feliz nos meus termos. E daí o cara bate no Estado e fala, pô, mas escuta, pera. Eu não fiz nada de errado para ninguém, eu não cometi nenhum crime, eu não xinguei ninguém, eu não enganei ninguém, eu não fiz nada, eu só estou querendo cuidar da minha vida e, sei lá, fazer isso aqui. Por que eu não posso? Porque alguém não gosta. E aí o cara fica libertário, porque ele fala, pera aí, como assim alguém nesse planeta acha que só porque ele nasceu e, sei lá, um monte de gente votou nele ou porque tem uma coruinha na cabeça dele, ele tem o direito de mandar a minha vida. Escuta aqui, quem que esse imbecil acha que ele é nessa terra para fazer isso? E daí o cara se torna libertário, porque daí ele começa a se interessar por isso. Então, essa é uma moral fundamental. Quer dizer, quem não quer viver a própria vida, quem não quer viver a vida nos seus próprios termos, quem não quer buscar alguma coisa, fala, só quero que toquem a minha vida com ele e pra mim. Boa, esse cara vai amar socialismo, certo? Ele vai amar estatismo. Então, isso é uma coisa assim, é até um preconceitinho assim que eu tenho, porque se você for ver entre os libertários, você vai ver um número muito alto de pessoas assim que você pode até achar estranhas. Mas não é, só que elas estão vivendo a vida delas e elas estão um pouco se cagando pra outra opinião, cara. Então, tem o cara que faz a reencenação medieval, por quê? Porque ele acha legal, cara. Ah, mas eu acho estranho. E daí? Ele não acha que ele deve alguma coisa pra você, ele dane se você gosta ou não gosta, ele vai junto com as pessoas que querem cuidar da vida delas. Você vai encontrar um monte de gente assim, o cara tem sonhos diferentes, ele tem interesses diferentes, etc. E o cara se tornou libertário porque ele fala, mano, é minha vida, é só isso. Qual é o problema, gente? E a terceira moral fundamental é um senso de autoestima. Quer dizer, é saber que você é uma pessoa racional, pensa, normal, não é burro, não é criminoso, não é bandido, não é idiota. Aí você vai falar assim, ó, gente, eu sou um ser humano, ok? E eu mereço o resultado do meu trabalho, eu mereço coisas boas, eu mereço ser tratado que nem gente, que nem adulto, ok? Eu mereço felicidade, eu posso alcançar isso, todos os seres humanos têm as suas diferenças biológicas e tudo mais, de como você nasceu, etc. Mas eu posso alcançar uma quantidade muito grande de coisas, claro, provavelmente não consigo ganhar uma medalha de ouro olímpica, mas isso daí tem biologia, mas a maior parte das coisas eu consigo, eu não sou um coitado, eu não sou um sofrido, eu não sou um idiota, babaca, burro, retardado, eu sou uma pessoa normal. E se você não tem esse senso de autoestima, por que você quer a liberdade, certo? Porque se você entende isso, se você tem esse valor pra você, você vai falar, não, o governo não precisa me regular pra evitar que eu coloque veneno na comida das pessoas, eu não sou um filho da puta, eu não vou colocar veneno na sua comida, porque eu entendo isso, eu não sou uma criança, não me trate como tal. Você vai entender o valor disso, você vai falar, eu não preciso que o governo forme qual é o currículo de educação que eu tenho que estudar, ou que o meu filho tem que estudar. Você acha que eu sou burro? Que eu não sei que matemática é importante pra vida, ou que sei lá, que se o governo me deixar eu vou cuidar, sei lá, vou só fumar crack e dar bunda o dia inteiro, você acha que vou fazer isso? Não, eu sou uma pessoa, eu entendo os problemas, você não precisa cuidar na minha vida, uma pessoa dessas vai gostar de liberdade, ela vai exigir liberdade, e do outro lado, se a pessoa não tem um senso de autoestima, seja por ela ou pelos indivíduos, pelos humanos de maneira geral, aí sim que ela vai criar Estado. Isso é uma coisa assim que eu suspeito muito da galera que fala assim, não, mas o ser humano, ele é burro, ele é burro, então precisa ter regulação pra você cuidar, porque os seres humanos são burros, eles vão cometer, eles vão matar os outros. tá, mas espera, se o ser humano é burro e você é um ser humano, você tá dizendo que você é burro, você se odeia? Como é que, você é um desprezo por você mesmo? Que tipo de autoflagelação doida é essa, cara? Você se acha idiota, você pode se achar ignorante, você pode falar, eu não sei um monte de coisas, eu não sei um monte de coisas, você também não sabe, a enorme maior parte das pessoas não sabe nada sobre a maior parte das coisas, ok? Isso não quer dizer que você é burro, isso só quer dizer que você não tem certos conhecimentos, isso não quer nem dizer que você não tem a prudência ou a inteligência de falar, assim, já que eu não sei fazer cirurgia, talvez não seja uma boa ideia eu tentar operar o apendicite do meu filho, talvez não seja uma boa ideia, sabe? Eu confio que eu tenho isso e eu confio que vocês têm isso. Agora, quando alguém chega defendendo o Estado, que as pessoas são burras, elas são canalhas, elas são... Ah, mas então você é assim também? Mas então todo mundo é assim? Então, já que todo mundo é burro, canalha, estúpido, tal, tal, então vai ter que ter um governante? Escuta aqui, esse é o teu plano? Escuta, mano, peraí, como é que vai funcionar isso? Mas esse é um valor muito importante, assim, que você pesca muito nos libertários, muita gente confunde com arrogância, fala, ah, não, o cara é arrogante. Não, é só que ele sabe que ele consegue fazer as coisas e ele não pede desculpa pelos talentos que ele tem. Quem é o John Galt? Primeiro cara para não pedir desculpa pelo talento, para não ver a habilidade como motivo de culpa. Esse é o John Galt. Uma das inscrições possíveis, desculpa o spoiler. Agora, quando você vê uma mentalidade estatista, você vai ver de maneira geral uma mentalidade que, de certa forma, porque assim, a mentalidade estatista tem que ter um desprezo pelo outro. Ela tem que ter. Para ela falar assim, você é burro, você é um criminoso bandido estúpido e eu tenho que governar você, tenho que ter um estado em cima de você, ele tem que desprezar você, ele tem que falar assim, você nem é gente, de certa forma. Agora, para o cara falar isso, ele também tem que ter um desprezo por ele mesmo. E daí você fala, mano, como é que você vai viver a sua vida? Assim, sabe? o que você faz com você? Como é que vai funcionar isso? Isso é uma coisa meio triste, eu não sei como é que funciona a cabeça de uma pessoa que pensa assim, mas o fato é que essa mentalidade existe. Então, esses são os três valores fundamentais, convido você a ler mais em range, eu acho que isso é uma coisa necessária agora no movimento libertário. Ela tem os erros dela, ela fala umas porcaria que de vez em quando você fala, mano, propriedade intelectual, não, não, mas ela tem muitos acertos e fala muito dessa parte que eu acho muito importante, recomendo A Virtude do Egoísmo, que é um livro mais técnico, puramente de filosofia, ou A Revolta de Atlas ou O Anascente. Enfim, vão estar na descrição, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.